A CASE MENDONZA Só uma galerinha trazendo mais uma vez da CASE MENDONZA CASE MENDONZA Hoje dia 5 dia 5 do 8 Vamos ver o que ela tem Sem pressa, gente Ela está com a Tsunami uma 12, né? Shotga com a SPAN CAP Efeito Aperto de mão firme A outra nomeada eu não tenho porque eu não fiz os caçadores eu tenho que fazer eles ainda para concluir eles Aperto de mão firme com 4.8 de chance e 11.7 de dano de arma 15 de efeito Mochila 2 e 8 13.1 dano de arma Colete do Headwear um 10.3 de dano crítico Temos aqui a luva do bastião da fundição com 148.399 de proteção balística Comprei até um aqui também Montar um bastiãozinho voltado para para missão lendária em breve Temos aqui Temos aqui Joelheiro do bono de lança 14.6 de dano de arma Temos aqui Coldre do bono de lança 12.1 dano de arma Máscara do verdadeiro patriota Com 129.727 Proteção balística Máscara do patriota Vou comprar um Montar um patriota no meu segundo boneco Um MP7 com talento amaciador A CRSS Com dano tirando a cabeça no talo Talento reforma Essa arma sobe muito por causa do DPM dela Temos aqui Colete do Ferris Grupo Com talento de bombardeio Insano Coldre do Hanna Um dano crítico e proteção contra efeito SO arma de foco com 4.7 de chance de crítico E o modificador do drone com 2 bombas extras Bem fraco Só se veio a terceira peça nomeada que eu não tenho ainda os caçador feito Eu vou ver se termina esses caçador ainda falta muita coisa deles ainda Então gente Projeção é nóis Beleza Se Deus quiser gente Até o próximo dia gente Um abraço a todos Tchau 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 Tchau